Chegando galera, olha só a entrada dessa fazenda, essa aqui é a entrada da fazenda Palmeiras, olha que bacana meu, várias casas aqui ó, de madeira né, um casarão lá, olha só, olha isso aqui galera, olha isso, a entrada da fazenda, as palmilhas gigantes né, e olha essa estrutura pessoal, tá vendo, sabe o que é isso aqui? Olha só o que tá aqui, esse pilar né, olha só que é o sino. Olha só. Olha só. Era aqui onde era reproduzido o filme, bem nesse local. Olha só que bonito que é por fora dele, olha os detalhes pessoal, que bacana cara. Olha os trilhos de trem aqui ó, os trilhos, esse trenzinho pequeno né, que levavam lá para baixo. Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês. Vídeo novo no canal galera e no vídeo de hoje mostrarei um pouco de uma fazenda centenária da época do café. Olha que lindo a paisagem, você vê só plantações, estamos numa região do interior de São Paulo, muitas fazendas. Olha que lindo, mas a que eu quero mostrar para vocês está bem à nossa frente. Gente, esta fazenda pessoal guarda ainda nos dias de hoje construções bem preservadas como o casarão, que vocês vão ver que lindo que é, a igrejinha, as colônias, os terreiros de café e toda a estrutura em trilhos. Isso mesmo, estrutura em trilhos galera. Vou chegar mais próximo aqui ó, chegar mais perto. Essa estrutura em trilhos é toda, está até hoje lá, era onde era feita a secagem do café. Vou chegar mais próximo aqui ó, que tem um barracão desse lado esquerdo, passa aqui por cima da árvore, olha que lindo esse lugar. Vou chegar mais perto que eu quero mostrar para vocês algumas imagens que eu fiz aqui debaixo desse barracão. Quando nós entramos aqui na fazenda, nós já damos de cara com esse barracão aqui à esquerda. Vou mostrar umas imagens que eu fiz, está vendo? Lá debaixo. Então eles utilizam essa parte aqui, com certeza é para animais. Então logo que você entra tem essa parte aqui. Vamos continuar. Pessoal, como eu estava dizendo, tem muitas construções aqui bem preservadas, mas no meio de toda essa estrutura antiga, tem uma construção que chama a atenção de todos que vêm aqui visitar galera. Um cinema da década de 50, olha isso. Então vocês vão ver daqui a pouco, fique comigo até o final que eu vou mostrar com detalhes esse cinema da década de 50 que tem aqui. Isso mesmo pessoal, fique comigo e conheça a história da fazenda Palmeiras. Vamos descer aqui mais próximo, chegar mais perto. Está vendo? Aqui tem outro barracão, né? Conforme nós entramos, esse aqui é o segundo barracão. Vou fazer a voltinha para vocês verem. Olha só que bonito galera. Olha o tamanho desse terreno aqui. Olha só o gramado. Tem tudo bem cortadinho a grama, né? Muito bem cuidado. Lá embaixo você vê a avenida, que quando nós chegamos entramos aqui para a fazenda. E essas aqui são as casas da colônia. Umas das casas da colônia, porque existem casas aqui espalhadas pela fazenda. Eu vou mostrar com detalhes para vocês. Olha como é bem cuidado. Tem moradores hoje nela, está vendo? Umas hortas aqui atrás. Olha que bacana galera. Pessoal, esta fazenda, ela fica na cidade de Pauçu, interior de São Paulo. Ela fica aí mais ou menos a 350 quilômetros da capital. A cidade tem uma população de mais ou menos 13 mil habitantes, galera. E eu vou mostrar para vocês agora os equipamentos de grãos de café. Olha só que bacana galera. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender pelo tamanho desses equipamentos. Olha só galera. Olha só, está vendo? Aqui com certeza favorecia o café, né? E caía aqui embaixo. Aqui tem uns depósitos bem grandes. E olha só o detalhe dos trilhos. Tem uns trilhos aqui em cima. Se vocês observaram bem. Se vocês não observaram, dá uma voltada e dá uma olhadinha para vocês verem. Tem uns trilhos, né? Uma estrutura inteira de trilhos onde corria o café com vagõezinhos. Olha só, está vendo? Essa estrutura aqui que vocês estão vendo agora, pessoal, eu vou mostrar tudo lá dentro. No final do vídeo tem o vlog mostrando por dentro disso aqui. Olha só que bacana galera. Chega mais próximo aqui. Aqui parece uns funis gigantes, né? Olha só. Que legal. Vou chegar mais perto. Quero mostrar os detalhes para vocês. Está vendo? Olha esses furinhos que tem bem aqui na parte de cima do funil, né? E essa estrutura. Olha que bacana. Olha os trilhozinhos ali embaixo que eu falei para vocês. Está vendo que segue? Ele segue lá para o terreirão. No vlog eu vou mostrar aí dentro para vocês. Então fica até o final que vocês vão ver. Pessoal, a importância desta propriedade na época de glória do café pode ser percebida pelos tamanhos de construções e dos equipamentos que se encontra aqui até hoje. A Fazenda Palmeiras é uma antiga fazenda cafeíra que possui logo na entrada, olha só que bacana galera, um corredor de palmeiras. Olha que legal. Uma curiosidade, aqui é um quilômetro de palmeiras dos dois lados. Realmente muito lindo. E logo ali, está vendo a esquerda ali? Logo ali à frente, ao lado esquerdo, encontra-se a sede da fazenda. Onde ficava o dono, o proprietário, né? Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes no vlog, no final desse vídeo. Mas agora eu quero para sobrevoar. Olha que imagem linda. Meu, se vocês não deram like ainda, para o vídeo. Essa imagem vale um like. Fala a verdade. Deixe seu like aí galera. Vira aqui à esquerda. Olha que lindo pessoal. O casarão da Fazenda Palmeiras. Um casarão muito bem conservado. Eu me surpreendi com como ele é bem conservado. Vamos chegar mais próximo aqui. Quero mostrar com detalhes para vocês. Pessoal, eu vi umas fotos internas da internet. Eu vou colocar aqui para vocês verem alguns cômodos que tem dentro desse casarão. Olha só. Está vendo aqui a sala, né? Olha a misa que bonita. Olha a lareira. Esse aqui, você vê que bacana, cara. Os móveis, né? Olha só. Então são vários cômodos da casa, está vendo? Vários cômodos. Você vê que é muito bem conservado realmente. Olha só o lustre, né? São vários luzes. Cada cômodo tem um lustre diferente. E essa parte aqui é a escadaria da casa. Realmente muito bacana. Muito bem conservado. Vamos chegar mais perto aqui. Vamos chegar aqui no terraço. Vamos ver o que a pessoa aqui em cima desse terraço consegue enxergar. Olha os detalhes da janela. Os detalhes aqui em cima da janela em gesso, né? Parece ser gesso. O que é aquele lado? Eu não sei direito o que é, mas, meu, muito bacana. Olha só. Olha a visão que a pessoa aqui em cima do terraço vê. Olha só. O terreirão lá embaixo, né? E aqui embaixo, nesse círculo aqui. O que será isso aqui? Pessoal, parece uma fonte. Será que era uma fonte? Eu já percebi que em vários casarões antigos tem essa marca redonda bem na frente da casa. Se vocês souberem o que é, coloca aqui nos comentários. E aqui a lateral da casa, como eu disse, né? Muito bem conservada. Está faltando fazer uma pinturazinha aqui, outra ali. Mas você vê, perto de muitas aí, ela está muito bem conservada, galera. Opa, aqui tem um arbusto aqui. Toma cuidado, que eu quero fazer agora uma imagem do terraço lá de baixo. Mostrar para vocês, realmente, os detalhes aqui do terraço. Chegar aqui, olha que legal, galera. Está vendo aqui? Você vê o terraço numa ponta, a escadaria descendo aqui. E aqui do outro lado, os vasos ali, olha que imagem linda. Pessoal, se não deu like ainda, essa imagem também vale um like, fala a verdade. Então, para o vídeo aí. Não, não, põe, deixe seu like. Isso aí ajuda muita gente, galera. Opa, aqui tem uma árvore ali e tal. Eu quero fazer um movimento bonito aqui. Quero fazer um movimento para vocês verem. Tem a porta, está vendo? Olha só, a porta toda de ferro. Tem os detalhes aqui em cima do beral, aqui em cima. Muito lindo. Opa, opa, tem a árvore chegando aqui. Fazer um movimento aqui por baixo. Que aqui, olha como é grande esse quintal. Do outro lado, a gente vê várias plantações, né? É plantação de cana hoje, tá? Já foi de café um dia e hoje a cana tomou conta aqui do lugar. E aqui, olha o outro lado, né? Você vê a estrutura aqui do terraço. Essa parte aqui da esquerda, ó, já não tem mais as telhas. Já foi tirado, né? Então, só está a estrutura realmente que segurava as telhas. Olha que bacana. Tem uma árvore aqui, meu. Essa árvore aqui deve ser antiga, hein? Passar aqui no meio. Eu estou muito longe daqui, então o drone está perdendo o sinal. Então, às vezes, eu fico um pouco parado aqui porque eu não consigo... Espero voltar o sinal, né? A imagem que o drone traz para mim. Olha só que lindo, galera. Olha que bacana. Realmente muito lindo o casarão. Olha lá, está vendo as telhas. Vamos subir aqui. Pessoal, esta antiga mansão colonial, ela já pertenceu a três famílias. Seu construtor foi um poderoso fazendeiro que fez fortuna com café. Na fase decadente do café, ela foi vendida para outro fazendeiro que ainda acreditava no potencial do produto, que é o café. E com o passar do tempo, não tendo sucesso, ele vendeu a fazenda para um investidor. Olha só que bacana. Então, foi três famílias que já tomaram conta desse casarão. E eu vou mostrar agora para vocês. Aqui, olha só. Vou subir um pouco mais. Aquele círculo. Eu fiquei muito curioso. Aquele círculo. O que é aquele círculo? Aqui, vamos ver se a gente consegue ver daquilo. Está vendo aquele círculo lá? Eu fiz umas imagens lá de perto. Olha só. Bem na frente. Olha só que bacana. Então, essa é a visão que se tem do círculo. Será que era uma fonte? O que era isso? Se vocês sabem o que era esse círculo aqui, põe aí nos comentários. Realmente é muito lindo. Um jardim muito lindo, né, galera? E lá, as plantações de cana de açúcar. Olha só. Fazer um turno aqui. As palmeiras. Porque essas palmeiras é o charme, realmente, da fazenda palmeiras. É o charme, galera. Olha só. Tem as casinhas dos lados. A parte de trás ali, ó. Da fazenda. Muito bacana, galera. Olha só. Fazer essa imagem aqui de cima. Dar um turninho. E dar uma puxada aqui para vocês verem. Olha que lindo, galera. Vamos fazer a volta aqui agora. Aí. Esse aqui, pessoal, é o terreirão. Foi construído em 1925 e se estende por uma área de 30 mil metros quadrados. Aqui é feita a secagem natural do café. Após a lavagem, a separação do fruto. O café era espalhado no terreiro, né, para facilitar o escoamento da água de lavagem. Olha que interessante. Aqui no terreiro, pessoal, existem trilhos. Olha só. Você consegue ver, ó. Essas linhas que vocês estão vendo são trilhos para pequenos vagões, né, que eram carregados com café. Eles circulavam até o alto dos galpões para, então, ser ensacados e transportados ao porto de Santos. Isso mesmo, galera. Através da linha ferra Sorocabana, que passa aqui ao lado. Eu vou mostrar para vocês a linha ferra que passa aqui ao lado. Inclusive, tinha até uma estação. Olha só. E aqui a gente vê mais umas colônias, né. Olha que bacana. Vamos chegar mais perto lá. O café, ele era transportado por Maria Fumaça. Olha que legal. E eu quero mostrar para vocês. Essa é outra parte. Aqui, ó, é onde fica hoje a pessoa que toma conta aqui da fazenda. Eu conversei com o senhor. O senhor muito bacana, né. Ele deixou a gente estar filmando aqui o local. Muito legal mesmo. Olha só. Olha a estrutura. Olha a estrutura. Tudo bem cuidada. Olha só. Ali galpões antigos, né, daquela época. E o proprietário, ele que mora nessa parte de baixo aqui, ó. Olha só. Muito próximo ao trilho de trem. Aqui o trilho, tá vendo o trilho? Trilho da ferrovia Sorocabana. E eu vou mostrar para vocês umas imagens da estação, né, de trem chamada Luiz Pinto. Ela foi inaugurada 1 de março de 1913. Olha só. Hoje ela já foi demolida. Tá vendo aqui? Aqui é onde fica. Aqui é uma imagem antiga dela. Como que ela era. E agora uma foto. Olha só essa foto. Do trem passando, ó. Olha só ela lá. Tá vendo? Olha a última foto dela. Olha que bacana, galera. O nome Luiz Pinto é uma homenagem ao proprietário da fazenda, né, Palmeiras, que é daquela época, que é o Luiz Augusto Pinto, que doou as terras para a construção da linha e da estação. Então ele doou as terras aqui para poder passar a linha e com isso ficou o nome dele na estação. Olha que interessante. E esse aqui, olha o que sobrou. Tá vendo? Lembra? Esse aqui é aquele poste de cruzamento, linha férrea. Olha lá que bacana. Vou mostrar uma foto. Olha lá. Lá de baixo. Olha que bacana. Cruzamento, linha férrea. Muito bacana. É o que sobrou. Então ali tinha uma estação. Então tudo que era produzido na fazenda Palmeiras vinha pelos trilhos, chegava até aqui, a Maria Fumaça levava até o Porto de Santos, galera. Olha que funcional que era isso aqui. E aqui hoje é criação de animais. Olha, tem umas criação de animais. Bom, pessoal, eu tenho algo muito importante para falar para vocês. Se vocês gostam dos meus vídeos que eu posto aqui e querem fazer parte dessas aventuras em FPV, que é visão em primeira pessoa, ou mesmo se vocês curtem lugares turísticos e históricos e querem conhecer de uma maneira diferente, de uma forma como você nunca viu, eu vou fazer um convite para vocês. Se inscreva aqui no canal agora para não perder mais nenhuma aventura. Com isso, claro, você vai ajudar o canal a crescer e a chegar a mais e mais pessoas. Se inscreva aqui no canal e faça parte dessa grande aventura. Vamos continuar aqui, ó. Chegar mais perto aqui desses telhados, tá vendo? Olha os detalhes dessa colônia, né, dessa fila de colônia de casas. Olha só. Essa aqui, diferente das outras que eu mostrei para vocês, não mora ninguém, tá vendo? Elas são, realmente estão desertas. Mas mesmo estando sem morar ninguém, dava para morar tranquilamente uma pessoa aqui, porque ela está de tão bem conservada que elas estão. Tá vendo? Olha só os telhados, você não vê uma telha ali. Uma telha ou outra quebrada, né, ao longo dos anos, né, acaba acontecendo. Olha lá, o tanquinho aqui, ó. Um terracinho, vamos passar aqui por cima. E a paisagem volta, né? Realmente mora com qualidade quem mora aqui. Realmente muito bacana fazer a volta aqui, ó. Aqui tem umas telhas quebradas. É o terraço, olha só. Aqui, ó. A janela de madeira. Você vê o tanquinho lá embaixo. Muito bacana. E ali, ó, quero mostrar para vocês, está naquela parte, né? Aqui ao lado esquerdo, esse corredor lindo, né, que torna essa fazenda imponente. O corredor de palmeiras. Umas palmeiras que devem ser muito antigas, realmente. E ela torna, realmente, quem chega aqui tem aquela impressão linda de uma fazenda realmente imponente. Ela começa lá embaixo e vai até essa capelinha que eu estou mostrando para vocês agora. Tá vendo? Ao lado direito, mais umas casas, essas casas também, tudo com numeração, essas casas. Depois eu vou mostrar para vocês, né? E aqui, galera, apresento a vocês o cinema da Fazenda Palmeiras. Olha isso. Essa aqui era a tela. Olha só o tamanho dessa tela, que era reproduzido o filme, né? Antigamente, vou mostrar umas fotos para vocês. Quando tinha um telhado ainda. Pode ver que eles tiraram o telhado, está vendo? Olha lá. Quando havia um telhado, né? Tem até as cadeiras. Olha só as cadeiras, rapaz. Olha, realmente, muito bacana, né? Vou fazer a voltinha aqui. Olha só que lindo. E olha o tamanho. Realmente era muito grande. Cabia-se, pessoal, 800 pessoas aqui. E aqui embaixo, o chão. Eu vou mostrar para vocês, bem nesse ângulo aqui, as cadeiras. Olha só. Tá vendo? As cadeiras. São fotos da internet que eu achei, de época. Realmente, muito bacana. Essa é outra parte. Cine Alberto Dupas. Pessoal, esse antigo cinema, ele foi inaugurado em 1951. Olha só a imagem, tá vendo? Cine Alberto Dupas. É uma curiosidade que ele é escrito para o lado de dentro. O lado de fora não tem nada escrito. Então, o nome do cinema era escrito para o lado de dentro. Esses furinhos aqui que vocês estão vendo, eram onde era projetado o filme. Eu vou mostrar depois lá dentro, a sala de projeção para vocês. No final do vídeo. Então, fique aí. Eu vou mostrar agora para vocês também. Olha só. Vou mostrar a estrutura. Hoje ela está bem deteriorada, né? Como eu disse, eles tiraram esse madeiramento de cima, onde era o telhado. Vou mostrar umas fotos da frente dela. Olha só a foto de antes, quando tinha os portões, na realidade. Olha só. Tá vendo? Os portões aqui, ó. Tinha os portões ainda e hoje já está sem esses portões, que é essa foto aqui, ó. Então, essa aqui, você já vê que realmente foi tirada algumas coisas, tal. Mas, olha, realmente ainda está a estrutura do cinema aqui. Muito bacana. Você sabia que tinha um cinema no interior de São Paulo? Que tinha um cinema assim, ainda com as estruturas? Se você não sabia, pessoal, deixe seu like. Essa imagem desse cinema vale um like. Fala a verdade, galera. Como eu estava dizendo, esse cinema foi inaugurado em 1951, né? Pelo senhor Eliseu Teixeira de Camargo. Um dos ex-donos da propriedade. Ele trazia para as pessoas aqui da região sempre os últimos lançamentos de filmes. Já que ele também era proprietário do antigo Cine República, lá na capital. Olha que interessante. E essas são algumas casas da colônia que ficava em frente ao cinema, na época, né? Tinha bar, tinha bótia e muitas outras coisas. Olha como a construção era arrojada, né? Para aquela época. Realmente muito bonita, né? Arredondada. Ó, quero mostrar um detalhe. Olha só. Sabe o que é isso aqui? Vocês sabem o que é isso aí? Põe aí nos comentários. Isso aí é onde colocava os cavalos, que naquela época não tinha automóvel. Então eles colocavam, a pessoa quando vinha visitar outra pessoa na colônia, amarrava o cavalo ali. Olha só. Então todas essas casas de colônias que vocês viram, tem um tronco na frente para poder amarrar os cavalos. Olha que lindo. Realmente, meu, realmente parece que você volta no tempo quando você vem visitar algo assim. Realmente é lindo demais. Olha só. Tá vendo? Olha o cinema lá embaixo. Uma outra curiosidade, né? Naquela época, acredito, na década de 50, os filmes eram filmes mudos, né? Era mudo naquela época. Então você imagina. E aqui, 800 pessoas vinham. Para você ter uma ideia do tamanho desse cinema. Olha só o detalhe. Tá vendo o querubim? Os anjos, né? Aqui é a iluminação da capela, né? Os anjos. Tem uma de cada lado. E ali, o cinema. Olha só a estrutura do cinema. Realmente muito legal, galera. Hoje, né? Ela é visitada por muitos ciclistas, essa fazenda. E também pelas pessoas que aqui já moraram, né? Eu encontrei dois antigos moradores visitando o local. Inclusive, entrevistei um deles. E vou colocar aqui no final, no vlog. Ele vai contar algumas coisas aqui. Essa igreja, pessoal. Essa igrejinha, essa capelinha. Ela foi inaugurada em 1950. E ela possui, como eu disse, esses vitrais coloridos. Que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Tá vendo os vitrais? Olha por dentro. Olha só. Que bonito. Tá vendo? Então, possui esses vitrais coloridos. Olha só que lindo. Também é uma imagem que eu peguei da internet. E, em volta, né? Você vê, realmente, plantações. Hoje, tem plantações de cana-de-açúcar. Mas, você imagina isso aqui cheio de café. Na época. Realmente, muito lindo. Vocês devem estar perguntando. Cadê? Onde está o Marcel? Olha só os detalhes aqui da igreja. De cima. Passa aqui pelos coqueiros. Aqui. Descer. Realmente, muito lindo. Uma fazenda maravilhosa. E vocês devem estar perguntando onde eu estava até agora, né? E eu vou mostrar para vocês onde eu estava esse tempo todo fazendo aqui. Estava com o meu óculos de realidade virtual. Todas as imagens que vocês viram, eu vi dentro do meu óculos fazendo o FPV. Beleza? Um abraço a todos vocês. Meu amigo Jack aqui do meu lado. Sempre me acompanhando aí nas minhas aventuras. E, pessoal, vou fazer um zoom out aqui. Será que eu consigo? Tomar cuidado que tem umas palmeiras. Tem um corredor de palmeiras aqui atrás. Vamos ver se eu consigo? Vambora, vambora, vambora. Rapaz, fazer um zoom out às cegas aqui agora. Aí, opa. Rapaz, olha. Vocês viram? Quase. Muito lindo, galera. Olha, fique com essa imagem linda. Da Fazenda Palmeiras. A estrutura do cinema. E toda a estrutura que tem aqui dentro. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala, galera. Marcel fazendo mais um FPV bacana para vocês aí. E hoje, galera, trazendo um videozinho de uma fazenda histórica. Essa fazenda, ela é bem antiga. Ela tem igreja, tem casas antigas. E tem uma particularidade que me chamou muito a atenção. Ela tem um cinema, galera. Ela tem um cinema muito antigo. O cinema tem uma arquitetura que me chamou muito a atenção. Dá uma olhadinha nas imagens. E fique comigo até o final do vídeo. Não esqueça de deixar seu like. Se vocês não são inscritos ainda, se inscreva aí no canal. Compartilhe. Que isso é muito importante para a gente. Beleza? Abraço. Fique com as imagens aí. Tchau. 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 E olha essa estrutura pessoal. Tá vendo? Sabe o que é isso aqui? Olha aqui os telhados. Está faltando algumas telhas, né? Olha isso. Olha isso aqui, galera. Isso aqui era para o café. O café vinha aqui por baixo. Era colocado o café. Era colocado algo aqui. O café, no caso, né? Passava para cá. E caía aqui dentro. olha só que bacana isso aqui não tem movimento mais né mas olha que bacana e olha só e aqui as colunas né que segurava estrutura ali ó onde secava o café e os detalhes aquelas aqueles trilho de trem olha só tá vendo os trilhos de trem olha aqui embaixo olha os trilhos de trem aqui ó trazia o café da lavoura lá de café o trenzinho vinha passava por aqui e colocava para poder secar então essa estrutura que vocês estão vendo aqui ó era tudo para a secagem do café olha que lindo lindo olha que fazenda linda galera fala para mim se não vale um like olha quantas casas ainda mora gente nessas casas hoje são casas da colônia aqui da fazenda palmeiras né eu vou mostrar lá embaixo para vocês vão descer olha galera olha a parte interna aqui a parte de baixo de onde eu mostrei pra vocês ó o parque morcego aí andorinha não sei olha que lindo amor vamos descer lá o pilar aqui que ele fazia olha isso galera as paredes de pedras que levavam lá para baixo olha que interessante agora estava lá em cima agora e vamos ver aqui olha só olha que interessante o café descia por aqui ó olha aqui ó isso aqui abria olha só tá vendo pessoa puxa aqui ó e abre a comporta aqui ó e o café descia para os vagãozinho olha os maquinários aqui pessoal nós estamos embaixo da estrutura tá né essas máquinas mais de um século galera mais de um século aqui ó o ferrugem até com o meu aqui já tá vendo é só uma visão inteira para vocês e depois de feito o processo todo aqui o café vinha para cá e não pode ver que ainda o trilho ele se esconde um pouco aqui na aqui na terra e olha ele segue ó olha lá não tem fim lá embaixo você vê umas casas né serão outras casas aqui da da colônia foi feito para durar séculos aqui olha só temos uma buraco aqui vários né seguido ali ó no teto tudo em arco né tudo feito em arco olha os trilhos aqui no chão os trilhos passavam pelo chão ainda aqui ó e é direto ó tá vendo então aqui ó e esse outro lado você vê que aqui tinha uma uma porta né ó ó ó tá vendo então aqui tinha uma porta uma meia lua e olha o casarão olha pessoal casarão aqui da fazenda palmeiras casarão ele é fechado não vai dar para mostrar para vocês por dentro dele mas olha que bonito e olha os detalhes pessoal e olha os detalhes tá vendo e ainda tá uma madeiramento ali alguma parte já caiu do beiral as escadas e essa daqui é a porta olha que linda fazenda fazenda olha os detalhes da porta olha isso galera palmeiras lá fazenda que palmeiras meu realmente feito as coisas para durar mesmo não é por ferro olha que lindo ela olha os a luminária dele né luminária antiga olha e olha as janelas olha o sol e o sol olha o sol olha o sol olha o sol São dois andares São dois andares Olha só Vê se a gente consegue ver aqui dentro Meu, está todo Todos os azulejos Certinho Não sei se vocês conseguem ver aí Eu vou levantar um pouquinho mais Tem até os armários Aqui é a parte de trás do casarão Parte de trás Ah, que dá pra ver ali Lá dentro Olha como que é lá dentro, pessoal Mesa Olha só Que bacana, cara Aqui é a lateral dele, né Olha isso A luminária Está vendo? Aqui é a frente Que a gente enxerga Tem aqui, ó Seria aqui pra Lava roupa, né Você vê que tem um quintal bem grande aqui atrás Um tanque Pra se lavar roupa Aqui Como todas as portas Também está fechada Olha lá Essa é a visão que temos Então isso aqui O chefe da fazenda Aqui, né O administrador O dono da fazenda Tomava conta de tudo Aqui de dentro Pessoal Se vocês estão gostando desse vídeo Deixe seu curtir aí embaixo Não esqueça de deixar Compartilhe esse vídeo Eu vou daqui a pouco mostrar pra vocês Com detalhes No drone Olha os boizinhos Posso gravar? Com o senhor falando O senhor já morou aqui, então? Graças a Deus 35 anos Olha só que bacana E como que era isso aqui? Nossa Mas nem tem jeito Sem contar Porque antigamente Tudo isso que era café Aqui é um bairzinho Onde tinha o Jaco Pérez Morreu com 95 anos aqui É mesmo? Aqui é a igreja Ali tinha o cinemão E na frente lá era a escola E o salão de baile Que bacana Aqui É, na frente Tudo nessa Tinha até 800 pessoas Aqui nesse cinema Ah, 800 pessoas Aqui no cinema? Cabia 800 pessoas Mas Ficava gente pé de pé E lotava Vinha de fora, né Ah, vinha Vinha pessoas de fora Vinha de fora Vinha do círculo Antigamente Antes não tinha carro Vinha de charrete E animal Tudo Daqueles borrão Tudo, né Ah Muito bonita Era legal se desse pra entrar Pra ver, né É, devia Tentar zerar Olha só o detalhe Desse pilar, né É O sino, né Olha só Aqui é o sino Bate, olha só É, bate É Olha a arquitetura Desse prédio Olha lá Vamos ver vocês Vê a data Aqui, ó 1951 Olha que lindo Pessoal As casas Aqui, ó Olha isso Estou aqui na Fazenda Palmeiras Um lugar histórico Eu vou mostrar pra vocês Essa construção Que está aqui na minha frente agora Olha Vou falar pra vocês É difícil É Hoje em dia, né A gente vê ainda Algo de pé Depois de tanto tempo Eu quero pegar o melhor ângulo Aqui pra mostrar pra vocês Olha só Isso aqui, pessoal Nada mais era Do que um cinema Isso mesmo Aqui era um cinema Alberto Dupas Eu falei com o senhor aqui Moradora daqui Faz 35 anos Morou 35 anos aqui Hoje não mora mais aqui E ele estava me contando Que esse cinema aqui, ó Essa estrutura Olha aqui, galera Olha onde tinha tela aqui, ó Tá Essa estrutura Ela Cabia cerca de 800 pessoas Já teve 800 pessoas aqui pra assistir filme Olha que interessante, pessoal Então eu vim aqui fazer um registro Enquanto está de pé ainda Eles tiraram Isso aqui era arcos de madeira, tá Vou mostrar pra vocês aí A madeira O que eles fizeram com a parte da madeira Que é aqui em arco Eu vou mostrar pra vocês aí Era tudo redondo, né A madeira Ela fazia essa volta Que vocês estão vendo, ó Do cinema Um lugar que vale a pena O registro Vale a pena conhecer, pessoal Eu vou entrar Eu vou entrar onde era a tela do cinema Olha só Era aqui Que é onde passava o filme Onde era reproduzido o filme Bem nesse local Aqui eu estou bem Onde tinha a tela do cinema Olha É um vão enorme Pode ver que não tem mais telhado Foi tirado tudo Tá Eu estou bem aqui no vão Onde as pessoas assistiam o filme E aqui, ó Você imagina Essa cena aqui, ó Quantas pessoas Foram felizes nesse lugar, né Olha só que bacana Vou dar um zoom aqui, ó Alberto Tupas Simi Alberto Tupas Engraçado Que o nome do cinema Era pro lado de dentro E não pro lado de fora Olha isso, galera Você imagina isso Há 70 anos atrás Quantos filmes não passaram aqui nesse local Ali, ó Tá vendo? Tem uns furos ali na parede Acredito que é a sala de projeção ali, ó Tá vendo? Vou tentar Ver se a gente consegue ver lá em cima, ó Tá? Não tem muito acesso Está sem escada Vou tentar Ver se a gente consegue Pelo menos mostrar pra vocês Onde que era a sala de projeção Esse cinema Vem aqui comigo Olha isso Jack, você consegue? De algum jeito De algum jeito aí Sobe pelo menos Olha lá, galera Aqui É a sala de projeção Olha lá Coloca ali, aí, cara Vai que você tá Um pouquinho Um pouquinho Fora do peso, né? Um pouquinho Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí Que eu te seguro Não conseguiu não Não Fazer só E aí, galera Conseguiu Depois de uma manobra Difícil aqui, ó Ele conseguiu Filmar pra vocês Onde era A sala de projeção Do cinema Cinema Alberto Dupas Isso aqui é no chão, né? Deveria cuidar É uma pedra É lixão, né? É pra fazer piso É que nem ali, ó Aquela calçada lá, ó É dessas pedras Dessas pedras, né? É Deixe seu like Compartilhe Se você gostou Compartilhe com seus amigos Com a sua família Cinema Aqui na Usina Palmeiras E aí Legenda Adriana Zanotto